10 centavos ano 2011, moeda da segunda família do real que hoje nós vamos conhecer um detalhe que para muitas pessoas é misterioso, só que para colecionadores amantes de defeito já colecionam moedas há um bom tempo, sabe que essa moeda tem uma anomalia diferenciada Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Um conselho que eu dou a todos vocês inscritos e inscritos aqui no nosso conteúdo e àqueles que estão chegando agora nesse universo mágico Toda moeda que você encontrar em circulação aí na sua região e ela apresentar alterações, seja aquelas já conhecidas e àquelas que praticamente muitas das pessoas nunca presenciam Se você tem a real noção que esse defeito ocorreu diretamente no seu processo de cunhagem mesmo que várias pessoas falem que essas moedas são falsificadas você guarda porque tem anomalia que deixa muitas pessoas confusas Nessa moeda em questão, ano 2011, temos uma de várias que confunde muita gente Nesse ano 2011, temos uma produção para essas moedas entrar em circulação de 415.104.000 unidades tiragem muito alta expectativa de defeito apresentar com mais regularidade Uma moeda dessa comum, você vai encontrar facilmente de troco no comércio do dia a dia Já com defeito, é muito difícil Por esse motivo, o Ascomum tem valor numismático muito baixo Catálogo Amigo Atualizado 2022 Ele nos informa que ela em MBC é 1 real Soberba, 6 reais Flor de cunho, 20 reais No MBC, nesse estado de conservação que essa minha se encontra Moedas num bom estado de conservação Só que dificilmente você vai conseguir negociar essa peça por 1 real Porque é bem comum de você estar pegando ela em circulação Aqui no reverso, as características no campo de cunhagem Aparentemente está tudo normal Temos aqui o valor facial de 10 Linhas em diagonais que não destaca o valor facial Legenda centavos Data, bandeira do Brasil Linhas do Cruzeiro do Sul E aqui temos as 5 estrelas Vou aproximar a imagem para você ver esse detalhe melhor Que essa moeda tem uma alteração Ocorrida no seu processo de fabricação Nos dois lados Observe que há um pequeno desgaste nessa posição Na linha do Cruzeiro do Sul Na lateral da borda Temos aqui uma lateral E nessa posição Ela está com um pequeno corte Vocês conseguem identificar Se for só esse detalhe Muitos irão deixar passar despercebido Eu também tinha deixado essa peça passar despercebido Só que essa moeda Ela tem outro detalhe Que faz com que essa peça Seja uma peça bem interessante Temos aqui o bordo Serrilhado Alinhamento padrão Moeda centavos alinhado Você faz o giro nessa posição Temos no anverso A efígie do Dom Pedro I Posicionado na sua posição padrão Palavra Brasil Identificando o pai de origem E aqui temos novamente A efígie do Dom Pedro I Montado no cavalo E no lado direito Temos esse lindo aspecto Na lateral da borda Temos aqui Um erro Que é muito conhecido Nas redes sociais Como delaminação Uma espécie de corte Vou aproximar a imagem Para você ver esse detalhe melhor Você pode encontrar essa peça Nesse aspecto Observe que a lateral da borda Eu vou dar um giro aqui na peça O corte Ele foi um corte Um pouco até discreto Na minha opinião Só que ele está bem visível Muitas das pessoas Acham que essa peça aqui Ela foi vandalizada Mas como vocês podem observar Temos a camada lisa E para uma peça vandalizada Você que tem uma peça aí Tenta fazer um corte desse Para ver se fica nesse aspecto Nunca que ela vai ficar Porque nessas moedas De 10 centavos Da segunda família Nós temos uma liga metálica De aço carbono Revestido de bronze E se você for fazer Esse corte na sua moeda Ela vai ficar mostrando Aquela parte preta Que é o aço carbono E não com esse banho Aqui de bronze E essa peça aqui Ela chegou para a casa da moeda Já com esse desgaste Muitos acham que esse desgaste Ele aconteceu No processo de cunhagem Na minha opinião Creio que essa peça aqui Já chegou com esse corte Que é o chamado Delaminação Uma peça Que não é catalogada Temos no manual de erro As explicações Sobre este defeito Que acontece muito Nas moedas antigas Nas moedas do real Também acontece Só que isso é um defeito Muito raro de estar apresentando Poucos colecionadores Têm o conhecimento Desta anomalia E essa anomalia Que já foi encontrada Com um corte maior Do que esse E as suas valorizações Também vai ser Bem mais significativa Não temos noção De valores Para esta moeda Porque esta moeda Que não é fácil De estar encontrando Por isso Se você gostou deste vídeo Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos For lançados Chegar em você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima